Bom dia, oi Brasil, tudo bem com os tegos? Bom dia, tudo bem, vamos indo, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bom dia para quem está no chat, bom dia para quem está na câmera, bom dia para quem está no microfone. Hoje é sexta-feira, sextou com S de socorro, eu não tenho dinheiro para tomar uma pinga. Professor, 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 agora eu consigo ligar a minha câmera, eu mudei agora, estou vendo a aula para o celular. Amém, liga essa câmera, Enzo. Já liguei. Aí estou, e para de andar que o professor tem labirintice, senta muito quieto aí. Ai, professor. Fica zonzo, não fica igual boneco de poço, estou andando para lá, vai ficar zonzo. Ai, eu vou vomitar tudo aqui no teclado. Eu, que não ajudo, né? Que não ajudo. Você sabe que eu vomitei, acho que umas duas vezes na minha vida só? Nossa, que sorte. Sorte. Professor do céu, pelo amor de Deus. Quando eu era, Diana. É verdade, é porque vocês acham muito ou pouco? O quê? O pouco, né? O pouco, eu também acho. Professor, tipo, em casa mesmo, teve uma vez, quando eu era bem pequena, eu lembro disso até hoje, isso marcou, né? Eu era muito pequena, eu morava no prédio. Daí, eu não sei o que aconteceu com o meu estômago. Que daí, eu comecei a passar mal, e eu fui chamar minha mãe, né? Pra ela me acudir. Daí, na hora que eu parei, na hora que eu cheguei na porta, eu parei, na hora que eu olhei pro chão, foi tudo. É, ah, não, não, eu só vomitei duas vezes só. E eu sou muito desesperada, eu começo a chorar, porque eu não gosto de vomitar. Professor, o meu... Eu não gosto, eu odeio. Ele vomitava, tipo assim, em toda viagem. E eu e meu pai, a gente tem... A minha mãe que estava ajudando ele lá, mas eu e meu pai, a gente tem pavor. Se a gente via aquilo, dava vontade de vomitar junto. Daí, eu andava lá do lado, o João Pítor, assim, no carro atrás, e falava assim, Mãe, se a cromita tá passando mal, mãe, não é melhor parar. Aí, a mãe chegava pra ficar irritada comigo, porque, meu Deus, eu tinha muito nojo. Tinha muito medo dele vomitar. Chegava a chorar. Eu já mantei umas duas vezes dentro do carro. No final de tudo, o que me fazia vomitar era o remédio que eu tomava pra não vomitar. Ai, que papo gostoso, perto do almoço. Um papo bem saboroso, é um prato típico do almoço. Eu! Amor de dojo! Ai, meu Deus, meu Deus, misericórdia. Tenha dó da nossa criatividade. Ó! Mas é verdade, se eu estou com S de socorro... Nós não temos dinheiro, mas estou feliz. É aí o que importa. Ô, professor! Oi! Eu quase entrei na aula... Eu quase, na verdade, perdi a aula. Porque essas aulas gravadas, eu sempre assisto à tarde. E na roteira de filosofia, ficou parecendo que era o link pra assistir a aula gravada. E daí, quase que eu perdi a aula. Mas daí eu fui. E onde que foi? Segunda ou terça? Não sei. Um dia que eu não tenho aula com vocês, né? Eu comecei a aula, acho que foi com o sétimo ou oitavo. Eu comecei a dar aula, abri a postina de vocês, do sexto. E vou lá explicando, porque o circo e blá blá blá... 25 minutos eu fiquei explicando o assunto da postina do sexto ano pro oitavo. E os cabeçudo? Olha só como são os cabeçudo, em vez de falar pra mim, professor, que assunto é esse? A gente não sentar. Não, os cabeçudo não tinham aberto nem a postina. O professor passado e os alunos mais passados ainda. Gente. Nossa, professor. Não tem que passar pra gente não, professor, porque a gente toda hora fica perguntando qual é a página da postina? Qual é a página da postina? Professor. 25 minutos depois... Peraí, hoje não é dia 13. Dia 13 é aula pro sexto ano. Professor, você ama a gente mesmo, né? Amo. Tô passando. É tanta gente que ele tá dando aula pra outra pessoa no nosso conteúdo. Ai, Jesus. Precisa de férias. De férias. Todo mundo está aqui, professor. Professor. Estamos cansados, já. Estamos cansados. Podemos falar que aprender é bom, ter aprendizado é bom, acesso à educação. Mas cansa. Nem precisamos de férias. Sim, professor. Primeiro dia de aula. Finalmente, vou voltar pra escola. Segundo. Ai, até que a aula foi legalzinha. Terceiro dia. Eu preciso de férias. Ai, não. Férias, gente. Pelo amor de Deus. Professor, ainda mais que tiraram as nossas férias de julho. Não é? A gente não tem... Esse ano foi cansativo. Esse ano foi cansativo. Vamos. Vamos. É, professor. Olha aqui, professor. Mas, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa de férias. Santificado seja o vosso nome. Por favor. O nosso calendário. A professora, eu não tava olhando aqui. Eu tava olhando aqui. Eu acho que essa aula é a que o povo mais gosta. Porque é a única que eles ligam a câmera. Pois é, sabia? Na verdade, onde é que eles ligam a câmera, eles respondem. O raio das professoras é só eu, o Cardoso, Maria Fernanda, a Laura. Só nós quatro. Porque o raio fica todo mundo. Eu adoro dar aula pra vocês, porque vocês botam a cara. Eu gosto assim. Ontem, eu dei aula pro oitavo ano assim, ó. Ano, véi, ano, véi. Que louco. Porque é muito chato quando não coloca a cara. Espera aí. E vocês não vão me ver mais esse ano, porque não vai voltar as minhas aulas. Só a língua portuguesa e matemática vocês estão frequentando, não é? Sim. Na escola. As minhas não vão voltar. Então, a gente só vai se ver em fevereiro. O professor, a minha prima, ela faz faculdade. E daí, ela, desde o começo da quarentena, ela teve aula e ela estuda à noite, porque ela não conseguiu. Como ela teve bolsa, ela não conseguiu pegar de manhã. E daí, ela estuda das sete e meia às dez e quarenta. E ela fica, ela tá morrendo de cansada. Porque ela fica o dia inteiro lendo e fazendo trabalho. Desde que na noite tem que estudar, ela quase morre. Por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Adiantem tudo. Não deixem de fazer os trabalhos. Não deixem pra última hora. Porque, professor, não vai passar vocês. Eu não vou passar ninguém se não entregar os trabalhos. Você já entrega o trabalho? Tá, eu vou passar o trabalho hoje, tá? Então, hoje eu vou passar o trabalho de arte. Não demore pra fazer. Você não deu ainda, né? Então, eu não dei. Eu vou dar hoje. Ah, tá. Graças a Deus, professor. Se não for difícil, eu já consigo entregar até hoje. É, tem uma facilidade. Peraí, tem uma facilidade. Vocês não vão precisar entregar. É aquele mesmo esquema. Vocês vão me enviar no e-mail ou no WhatsApp, entendeu? Ah, é fácil. Então, você vai entregar até hoje. Vai chegar 24 de dezembro, vai estar com o peru na mesa. 11h59 da noite, pra fazer o ding-dong, ding-dong da ceia de Natal. E o professor lançando nota no esponte, pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Vamos entregar de bloco. Vocês não têm... Quando eu era aluno, eu tinha aquela sensação. Já quero deixar tudo pronto, pra eu não me preocupar. Dezembro é férias. Eu não quero abrir um papel pra minha cabeça. Quero nem saber que existe esponte na minha cabeça. Professor, a gente tá tipo, alô, colégio, cadê as férias? Tem uma prima minha, professor, que ela vai ficar desde esse mês até fevereiro aqui em Morama. Porque ela tá morando em Brasília. E as férias dela já começou. Então, e vem cá. E tem gente do Prisma que não entregou trabalho do segundo bimestre ainda. Professor, tem gente pra... Tem gente que não entregou nem do primeiro. É sacanagem, né? É muita sacanagem. Ainda mais as minhas disciplinas, que eu não... Eu coloco a condição de que não precisa entregar. Sim, é bem fácil. Eu só posso pensar, tipo, desenho e não sei o que. Desenho e não sei o que lá. É, é muito... E eu adoro desenho. Então, tipo... Nem é igual a professora de história, que passa um trabalho de dez páginas. O trabalho do professor de história são os mais fáceis. Aham. Então, gente... Cortei meu cabelo longe. Então, faz. Não, faz. É, eu achei que... Obrigada. Você sabe por que que já teve escola que já começou as férias? Não, não sei. Ah, sei lá. Sério que teve? Aham, minha prima, prof. Eu não sei se ela... Eu acho que ela não vai ter aula. Daí, ela vai ficar aqui em Marama desde esse mês até fevereiro do ano que vem. Mas é daqui de Marama? Não, ela é de Brasília. É, daí tem coisas diferentes. Não, sim, mas... Professor, ano que vem ela vai ter mais coisas, sei lá. Ah, sei lá. Professora, entrando em assunto de comida, você pediu a pizza que você estava com vontade? Ah, é verdade. Sim. É verdade. Você falou que estava com vontade de comer pizza. Eu fui ontem, hoje é sexta, quarta-feira, eu fui para Paranavaí, a trabalho lá na Unipar, e aí o motorista veio me buscar, e aí eu trabalhei à noite, eu fui dar uma aula lá de teatro, eu até postei no meu Instagram, quem tem uma rodinha assim, eu até tinha postado com os alunos. Ah, eu vi. É, aí eu já tinha ido lá, já fui várias vezes, faz oito anos que eu estou na Unipar, sempre vou lá. E aí eles sabem que eu gosto de uma pizzaria lá, bem famosa em Paranavaí. Aí a diretora falou para o motorista, leva o Luiz Fernando naquela pizzaria, janta com ele, para depois você levar ele embora. Aí o Verley, que é o motorista, me levou, gente, eu comi oito pedaços de pizza. Senhor! Grande, tá? Não é aqueles fininhos. Meu Deus, professora! O cara da... Aqui tem um professor na festa da Maria Fernanda, eu também comi oito pedaços, mas era comida de graça, minha, no meu caso, entendeu? Eu também, eu não paguei nada. Eles vieram aqui me buscar para eu dar a palestra lá, o aula para os alunos de teatro, e aí eles me levam, né, eles me tratam muito bem lá, né? Tinha lanchinho da tarde, eu fiquei o dia todo lá. Aí me levaram para comer pizza à noite. Nossa, eu vim embora sim, no carro, ó. Professor, o cara teve cara de, tipo, Jesus, esse homem come muito. Ele me conhece já, ele me conhece, já me buscou várias vezes. Professor, a Beatriz, quando a gente foi lá, eu comi um pedaço, tinha duas pizzas, tinha não sei quantos sabores, mas aí tinha de, eu comi de rúcula e de franca do peri, tá? Daí, a Beatriz pega um de rúcula, daí eu tô comendo, tá? Daí, eu comi franca do peri, a gente tava entupida, aí a Beatriz tava no quarto, pedaço, no seu buraco, sentindo, cara. Daí, tá, aí eu acho que ela comeu um, sei lá quantos pedaços, um seis pedaços. Daí, chegou a pizza doce, eu, ah, vou pegar um pedaço. Comi meio pedaço, sabe quantos pedaços? E mais um meio, o meio que eu não consegui comer. Essa é uma de cada, um de cada sabor, depois você repete. Professor, a primeira noite que a Bianca veio aqui em casa pra dormir, a gente ainda era pequenininho. A gente pediu pizza, ela só comeu um pedacinho, e olha lá. Outra vez que ela veio dormir aqui em casa, ela comeu o quê? Uns três pedaços. Ela já tava enturmada. Eu lembro disso até hoje. Daí, quando a Bianca, eu comecei a Bianca, a Bianca era muito tímida, ela não falava nem oi direito. E daí, ela foi se soltando depois de um tempo, mas ela não só comeu, tipo, meio pedaço de pizza, e olha lá. Foi muito engraçado um dia. Mas é pizza pra mim, se for a qualquer horário, qualquer dia, qualquer horário. Ah, não. Professor, na minha vida, eu comi uma vez pizza no café da manhã. Uma. Aí eu sempre como quando sobra da janta. Eu também, quando sobra da janta. Eu sempre como visto de pizza de manhã é a melhor coisa. Parece que fica mais recheado e mais gostoso. É. Pode mudar o assunto, porque eu tô com fome. Eu tô com fome. Uma coisa. Eu vou fazer até mais uma coisa. Hoje eu tô muito feliz, porque toda sexta-feira, agora, é que antes eu não conseguia dormir na casa da minha prima. Porque eu tinha ansiedade, daí eu não conseguia dormir. Lá, eu tinha medo. E agora que eu consigo dormir, eu durmo toda sexta-feira. Daí a gente pede pizza e eu como um monte. Eu só não consigo comer a doce, eu não sei porquê. Eu durmo quase toda semana na casa da minha madrinha, da quinta pra sexta. Ô, professor. Oi. Eu tô muito feliz, porque ontem a minha mãe foi no médico e mês que vem, talvez a gente descobre o sexo do bebê dela. Já? Talvez mês que vem. Mês que vem já é o quinto mês. Eu acho que é menino. Ai, eu não sei. Gente, mentira. Eu acho que é menino. Eu acho que é menino. Eu acho que é menino também. É a Jorge que tava falando? Eu não sei. Meu Deus, parabéns. Eu acho. Eu acho que é menino. A minha mãe, tem um monte de gente falando que é menina, outras pessoas falando que é menina. Minha mãe fala assim, quando eu olho coisa de menina, eu acho que é menina. Quando eu olho coisa de menino, eu acho que é menino. Ah, eu acho que é uma menina. Eu acho que é menina. Na dúvida, faz enxovar o amarelo. É, eu... Todo mundo faz enxovar o branco ou o creme pra quando não sabe o bebê, o sexo do bebê. Ai, olha só. Minha irmã, ela fez depois, descobriu, daí a menina dela. A sobrinha do professor também é muito linda. Olha essa. Olha aqui, gente. Ai, meu Deus. Professor, a minha irmã, desde pequena... Professor, a minha irmã, desde pequena, uma futrica. Quando fez esse ensaio aí, pequena, ela não deixou a mulher tirar foto dela. Ai, que linda, que linda, que linda. Sabe quando vai tirar as fotinhas que ela tá pelada? As fotinhas. Então, a minha irmã, ela não deixava a mulher tirar a fralda dela. Ela virou o terreiro. É mesmo. Professor... Ela ia fazer no FaceTime com ela, eu aqui em cima. Ai, que linda. O professor... Professor, minha sobrinha, ela foi tirar uma foto com a minha outra prima, que é uma priminha. Elas são quase da mesma idade. A outra, acho que é dois meses mais nova. E aquela outra, ela tem sete meses... Calma aí, que eu vou fechar a janela. Ó, vamos abrir na página 13 aí, lá. Nossa, o professor já está 11h26, a gente meio que se encontrou. Ela tem sete meses e ela já tá quase andando, professor. Sendo que minha sobrinha tá com dez meses, ela tá ficando em pé. A outra já tá andando de lado no copaco. E ela foi tirar foto e minha sobrinha queria bater na cara dela. Ela é muito sem educação. Na página 13, prof? Estou usando a garrafa que a Laura me deu. Página 13. Eu percebi. Ó, vamos lá agora. Seguinte, vamos adiantar aqui. Eu vou passar o trabalho, nós vamos só comentar umas coisinhas aqui. Professor de arte, você também vai passar hoje? O trabalho de arte, vou passar hoje. O de filosofia semana que vem? Oi? E o de filosofia vai passar semana que vem? É, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ah, é, o de arte. É, aí na disciplina de filosofia semana que vem, deixa eu ver. Ih, eu vou passar para a aula. Passa o maior sufoco hoje na aula. Nunca ouvi que o meu computador teve que reiniciar. É... Como se eu fosse entrar na aula em português? Vamos ouvir aqui. Ah, tá. Nós estávamos vendo o nascimento do circo moderno, né? Nós vimos lá de Philip Astley. Nós vimos aqui um artista de rua na página 13. E também falamos sobre escolas de circo. Tanto que escola de circo tem. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa música que eu vou passar para vocês, tá? Que eu vou colocar. Vocês têm que prestar bem atenção na letra da música, tá? Eu adoro que vocês passam na letra. Vamos lá. Essa música aqui é uma música do grande João Bosco, nosso artista brasileiro. É... Espera aí que eu já vou compartilhar a tela, gente. Ah, esses anúncios. Espera aí. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção na letra, tá? Aumenta o som aí. O professor está muito baixinho. Vai começar. Daqui de cima da laje Se vê a cidade Como quem vê por um vidro O que escapa da mão Uns exilados de um lado Da realidade Outros reféns Sem resgate Da própria atenção Quando de noite As pupilas da pedra Os anjos partem Os anjos partem armados Em bondes do mal Pensam naqueles que rezam E nesses que matam Deus e o diabo Deus e o diabo disputam A terra do sal Penso nos malabaristas do sinal vermelho Penso nos malabaristas do sinal vermelho Que nos vidros fechados dos carros Descobrem quem são Bom, era aí que eu queria parar É... Penso nos malabaristas do sinal vermelho Que nos vidros fechados dos carros Descobrem quem são O que vocês acham que isso quer dizer? Esse verso dessa música? Porque nós estamos falando Das pessoas que estão Nas ruas Os artistas que estão nas ruas O que vocês acham? Quem trabalha no circo É só quem está no picadeiro Debaixo da lona No circo Ou a arte circense Que pode estar em qualquer lugar Pode estar em qualquer lugar Pode estar em qualquer lugar Pode, né? Então esse é o desafio da música Esse verso é tão profundo Olha só Penso nos malabaristas do sinal vermelho Que sinal vermelho é esse? Do semáforo Do semáforo, né? Que nos vidros fechados dos carros Descobrem quem são Por quê? O vidro não reflete Quando você olha Aí o malabarista que está lá No sinal Fazendo a arte dele Ele olha no vidro que está fechado E ele vê o reflexo dele Ele acaba se conhecendo É uma metáfora da música aqui Então a apostila quis trazer Na página 13 Sobre essa ideia Daquilo que eu já havia dito Para vocês no início do bimestre Quando nós começamos a comentar Sobre o assunto do circo De entender que a arte circense Está em todo lugar De a gente parar de destilar veneno Igual cobra falando Vai trabalhar vagabundo Que está no sinal Vai procurar emprego Gente, muitas das vezes As pessoas estão lá Porque aqueles é o emprego dela Eu dei o exemplo do meu amigo Lembra do meu amigo de Londrina Formado pela UEL Em artes cênicas E que optou sim Em trabalhar nos semáforos Então assim A gente não tem nada a ver Com a vida das pessoas Por amor de Deus Entende? Desde que as pessoas Estejam fazendo mal Elas podem fazer malabarismo Até na porta da igreja Em qualquer lugar As pessoas precisam entender Que tem gostos e gostos Não é? E tem gente que trabalha Só dentro de circo Tem gente que trabalha Só no sinal Tem gente que trabalha nos dois Tem gente que só faz festa infantil Tem gente que só... Então assim Quem trabalha com arte É muito versátil Entende? Pode-se fazer muita coisa Tá? Então o trabalho de vocês É começar da seguinte forma Tá? É... Deixa eu ver Não, eu vou ser bonzinho Eu vou passar uma parte só Do trabalho pra vocês Só no... Não, eu vou anotar Não, vai ser desazá Peraí que vai ser desazá Ó Quem pode ler um barco Ou um circo Aqui na página 13 Posso ler, prof? Pode Há muitos tipos de circo Pequenos e grandes Novos e tradicionais Nacionais e internacionais Você já viu algum deles Em sua cidade? Já Eu vejo pela primeira vez Um minutinho Um cineasta Prederito Cara, só um minuto É que dá muito baixinho Seu microfone Ai, ai Não sei o que tá acontecendo No meu computador Ah, no circo Vocês já foram Não foram aqui na cidade? Sim, já foi Sim Legal Pode continuar Ué Laura, seu microfone Tá desligado O meu? Não Não, não, não Laura 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 O primeiro circo Pela primeira vez Do sinasta Federico Fellini Achou que estava Diante de um grande barco Existe um fato Muito incomum Entre o circo E algumas embarcações Vejamos Alguma semelhança A cobertura De lona do circo É erguida Sobre espécies De varas Conhecidas como Mastros Nos barcos Eles também Estão presentes E seguram as velas Estão vendo A comparação Que a apostila faz Que bacana Para a gente Para a gente Entender isso Olha aqui Na outra página Na 14 As escadas De corda E nós De marinheiro São outros elementos Em comum Ventos E tempestades São uma ameaça Para os dois Tanto para o barco Quanto para o circo Podendo fazer um barco Naufragar E a lona do circo Sair voando Na minha cidade Aconteceu isso Gente Veio um circo Tão pobrezinho De ação Aquela lona De 1900 e bolinha Eles nunca trocaram Deu uma tempestade Destruiu tudo o circo Acredita? Na minha cidade Foi muito triste Marinheiros e trapezistas Enfrentam as alturas Com o auxílio de cordas Os primeiros Para fazer ajustes Em suas embarcações E os últimos Para realizar números Artísticos Olha só que doido Há relatos De que no passado Marinheiros Ganhavam Algum dinheiro Fazendo exibições Acrobáticas Nos portos E nas praças Que ancoravam Olha que legal Como os marinheiros Tinham essa habilidade Corporal Técnica Para ganhar esse dinheiro Eles faziam Porque o navio Grandes possibilidades Você escalar Fazer com a corda Então esses movimentos Acrobáticos Já se tinha Nas próprias Navegações Com os marinheiros Olha que coisa interessante Agora A gente entra Num assunto Que eu acho Que já foi Muito polêmico Hoje ele até é Um pouquinho Mas vale a pena A gente discutir Sobre isso Conversar sobre isso Que é Circo Ouzológico Ou seja A utilização De animais Na página 14 Profe Página 14 Quem pode ler Circo Ouzológico Posso ler? Pode Já na antiguidade Os animais Faziam parte De números Circenses Em Roma Existiam as corridas De cavalos No circo máximo E os embates Entre homens E férias No coliseu Mesmo o circo Moderno De Filipe Astley Começou Com shows Equestres Entretanto Com o tempo A sociedade E muitos circenses Passaram a questionar A situação Dos animais No circo Diferentemente dos seres humanos Eles não escolhem A vida artística E não podem Se defender De maus tratos Retirados De seus habitats Sofrem com o estresse Das viagens E a violência Praticada por seus treinadores Muitos são Mal alimentados Não recebem Atendimento veterinário E ainda podem Terminar abandonados Diante disso No Brasil Há várias cidades E estados Que adotam leis Proibindo animais No circo Um dos grupos Suicentes Mais famosos Do mundo Canadense Cirque du Soleil Cirque du Soleil É também Reconhecido Por não fazer Apresentações Com animais Muitas pessoas Ao redor do mundo Fazem campanhas Contra o uso De animais No circo Pois nem todos Os países Têm legislações Que proibem Essa prática Exato Gente O que acontece Eu por exemplo Vocês talvez não Mas eu já no meu tempo Eu peguei Circo Com utilização De animais Com leão Com onça A gente Ficava As crianças Chegavam Que é criança Né gente Era uma atração Né Então a gente Esperava E não era Todo dia Do circo Que tinha Por ser um número Especial Era um dia Que tinha a presença Do leão E era o dia Que era mais caro Para entrar no circo Nesse dia Eu lembro Que eu já fui em circo Com elefante Então Tudo isso Eu já peguei esse termo Já sou veinho E assim Hoje A gente não tem mais isso Né Hoje eu olho também Com os olhos De defesa Aos animais Tem gente ainda Que acha que Tudo bem Vou ficar quieto Vou brigar Quem é que é Esse barulho É da Maria Ó O que que vocês acham E aí Deve ou não deve Usar Usar No animais No zio Não deve As vezes Tipo assim Se você Se você for Como que fala Licenciado Tipo O circo Poder mesmo Usar Que foi comprovado Que não tem Maus tratos Até tipo assim Tudo bem Mas agora O circo qualquer Que comprasse os animais Plandestinamente Igual Não poderia Porque as vezes Vai saber Se eles não tem Maus tratos Com os animais Se eles não deixam Passar Só porque faz Alguma coisa errada Assim Alguém mais Pensa De algum jeito Eu acho que Tipo assim Se eles tivessem Por exemplo Só em um lugar Naquele circo Tivessem Deixassem os animais Lá Com cuidadores Num lugar Fixo Não ficassem Transportando Nos trens Essas coisas De cidade Em cidade Tudo bem Por exemplo No show No Rio de Janeiro Tem um espaço Só para ele Para quando o circo Vê aqui Com cuidados Veterinários Tudo mais Tudo bem Mas quando Tem que ficar Transportando Eles devem Sofrer bastante Principalmente Com as viagens De trem Antigamente Essas coisas Alguém mais Pensa De outro jeito Eu acho A mesma coisa Professor Porque Se ele Se ele Tiver um cuidado Se ele Não for maltratado Se todo mundo Tiver cuidando Dele certo Daí não tem problema Porque Isso que O treinamento Até faz bem Para eles No exercício Então Eu acho que Se acontecesse De eles Serem bem cuidados Eu acho Que não tinha problema Vocês acham Que é justo Retirar O animal Independente Se ele está Com maus tratos Ou não Tirar ele Do ambiente Dele Eu Não Mas Tipo assim Não Não Se ele Tirar Do habitat Por exemplo Ele ficou Muito tempo Sendo criado No zoológico E não pode Mais voltar Para o habitat Dele É Se eu Se eu Tirar Essas coisas Aí pode Acrescer Mas se for Tirar Não É Porque tipo assim Às vezes eles Tem gente Tem coisa que está no Elefante Leão que está No zoológico E acaba Dando Filhote Até Às vezes O filhote Se acostuma Porque Daí ele convive Mais tempo Com essas pessoas Ele acaba Se acostumando Mas Se tirada Na quereza E maltratada Daí não pode Porque Eu penso Eu Na minha opinião Eu penso Que não é certo Tirar eles Do habitat Deles E usar Tipo Para arte Tipo No circo E tal Porque às vezes O animal Como diz No texto Ele não tem Ele não pode Escolher Se ele quer Ter a vida Artística Não Tipo As pessoas Obrigam ele A fazer Tipo Algumas coisas Lá no circo E tal E às vezes O animal Nem quer E ele pode Estar sofrendo Maus tratos Eu acho Que não é certo Professor Eu já vi Algum lugar Que tem Integamente Quando eles Usavam Assim Se o animal Fizesse Algum número Errado Ou Sei lá Desse alguma Coisa errada Acontecesse Algo Com alguém Eles Sei lá Eles eram Machucados Eles Não comiam É Eu Esses tempos Esses tempos Sei lá Dois anos Atrás Há dois anos Eu Estive Lá Na Sea World Em Orlando E a Sea World Com as baleias E aquilo É um número Maravilhoso Incrível Eu chego Pertinho Da baleia A baleia Vem aqui Faz assim Pra vocês Você imagina O negócio Do tamanho Do estádio Gigante Um negócio De outro mundo Que a gente Parece que é Tudo pequenininho E são gigantes Aí Depois Saíram as reportagens Saiu documentário Na Netflix Sobre os maus tratos Que as baleias Sofriam na Sea World Eu fiquei decepcionado Comigo Por ter Dado dinheiro Pra isso Pra esse tipo De número Hoje eu não faço mais Hoje Aí depois Eu lembro que eu fui Mais duas vezes Para os Estados Unidos Eu não fui Na Sea World Eu não compactuo Com esse tipo De espetáculo Porque As baleias É que Os treinadores Na tua frente No público Mostram o carinho Com a baleia Você acha Que tá tudo bonitinho E na realidade A gente sabe Que não É uma baleia Ela fica em tanques Pequenos Entende? Então assim É muito triste Quando você começa A ter acesso A informação E não é diferente Do circo O circo Também teve Essa Essa clareza É que a diferença É que o circo Não se tem tanto mais Não tem o próprio circo A gente sabe Que tem poucos Círculos no mundo Hoje Os mais famosos Já não utilizam Mais animais Que é o circo De Soler Por exemplo Os grandes Círculos Dos Estados Unidos Já não utilizam Mais animais E aqui no Brasil Também O professor Foi Eu nunca vi Um circo Com animais É Então Não se tem Muito mais Vocês são novinhos Vocês não vão ver Facilmente um circo Com animal No máximo Assim Vocês vão ver Uma participação Com cachorrinho Que já é doméstico Alguma coisa assim Agora com animais Silvestres Aves Mamíferos Focas Essas coisas Não É bem difícil O circo É muito difícil Professor Uma vez Uma vez Eu vi Que as baleias Elas acham Que Elas estão no mar E muitas vezes Elas morrem Muito novas Porque Acaba que Elas querem nadar E elas acabam Batendo a cabeça No vidro E elas acabam Morrendo E muitas vezes Essas baleias São trocadas Muitas vezes Lá na SeaWorld E E você nem pode Imaginar isso Né Eu vou Pra semana que vem Eu vou trazer uns vídeos Pra vocês verem Quando eu fui na SeaWorld E é lá É maravilhoso É espetáculo É incrível Mas Professor Você fica Oi Se você achar Uma reportagem Desses Do que eles fazem Que você disse Que você assistiu Você pode mostrar Pra gente Mostra Eu vou mostrar Deixa eu passar O trabalho pra vocês Gente É isso Eu ia falar Pro seu trabalho Trabalho Ó Vocês vão fazer Um cartaz Contra o uso De animais em circo Um cartaz Professor Como é pra ser feito A única regra Vocês podem Ou utilizar Uma folha de sulfite Ou uma própria cartolina Tá Pode desenhar Pode recortar De lugares Pode revist Pode fazer Pelo computador Ai pode ser totalmente Pelo computador Pode Pode O que vocês quiserem Ai pode ter escrito No meio Pode Ai pode ter só Só imagem Pode Desde que seja um cartaz Que dê a entender Contra o uso De animais no circo Contra o uso De animais no circo Ok Professor Oi É Desde pequenininho Sempre que eu Ficava triste Em alguma coisa Eu lembro que a minha Cachorrinha Meg Que ela faleceu Esses dias Ela vinha Ela fazia Ela se esfrigava Em mim E daí Desde aquele Um dia Que ela fez isso Eu comecei a me apaixonar Por todos os animais Que eu vi na minha frente E daí Eu falei assim Não mãe Quando eu crescer Eu quero ser veterinária Para retribuir O que os animais Fazem para a gente E daí Minha mãe falou assim Então tá Então se você vai ser veterinária Eu vou te ajudar Em tudo que você precisar E até hoje Ela fala Olha se você vai ser veterinária E tudo e tal E até hoje Eu fico com essa ideia Na cabeça E eu quero ser Quando eu crescer Que legal O João me disse Tem um negócio Que tipo assim Aqui em casa Às vezes tem um açougue ali Um baile Tem carne E daí passa uns cachorros De rua aqui Que eles comem umas carnes E os caras do açougue não E daí o João pede ver Os cachorros de rua Ele fica com dó Daí ele fala assim Ah mãe Mas eu queria adotar Aquele cachorro Ele chora De dó do cachorro Ó Vocês vão entregar Esse trabalho No meu e-mail Lfernandoguarnieri Arroba gmail.com Calma professor Professor você pode mandar No chat Vou mandar no chat Professor Pode enviar pelo whatsapp Do colégio também Pode enviar pelo whatsapp Do colégio Pode enviar pelo seu whatsapp Nome completo Ano em que estuda Disciplina do trabalho Tá E o bimestre Pra saber Porque tem gente Que manda pro colégio No whatsapp Trabalho da dudinha Aí manda Aí o colégio Mais cabeção ainda Manda pro professor Trabalho da dudinha Tá Que trabalho Eu tenho duas disciplinas Eu tenho cinco turmas Eu tenho Pau do dia Professor Pode enviar pelo whatsapp Pode Eu sempre coloco assim Trabalho da aluna Meu nome Daí eu coloco Professor Luiz Fernando Não Nem precisa pôr meu nome É o teu nome É o ano que você Maria Eduarda Nono ano Professor Trabalho de artes E quarto bimestre Professor Oi Eu não entendi O que você quer fazer No trabalho Porque travou tudo Um cartaz Amor Um cartaz Fazer um cartaz Tá na postina Isso Contra o uso de animais Pode ser digital Um cartaz digital Pode ser recorte de revista Pode ser misturado Você pode escrever Você pode O que você quiser Bem criativo Já não tem seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Eu não Eu também já Vai ser o meu primeiro professor Que eu tenho whatsapp Nunca tive o seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Eu já tenho seu whatsapp Do primeiro ano Eu acho Pode jogar Ó Alguma dúvida sobre o trabalho? Não 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 Com certeza? Sim Pode usar a criatividade Pode fazer o que quiser Desde que tenha esse intuito Tá? Bem bonitinho E envia o professor Seguinte Até que dia, professor Até o dia Até que eu coloquei Deixa eu ver Não coloquei Mas é até o dia 30 Até o dia 30? Ok Ah, tem bastante Nossa, tem muito tempo É, tem muito tempo Eu vou enviar pra você Porque você já não manda Fala trabalho de arte já De filosofia É, filosofia Não Vou ver de cada Cada Não sei Eu não tenho momento Mas a gente vai confundir Com as minhas cabeças Aí Ó Então é o seguinte Nossa, quero dizer pra vocês O seguinte Nós estamos bem É, no conteúdo Nós estamos caminhando certinho Acho que semana que vem Já deve Semana que vem Já tem prova E aí depois da prova A gente só vai fazer um apanhado Quem tiver com a nota boa E já tá todo mundo bacana Livre Ai que delícia Ai que badala Ai que caramba Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nossa Senhora do calendário Glória a Deus Terminem isso logo Gente Santo Deus Olha Não dá não professor Necessitamos de umas férias Porque olha O negócio tá difícil Esperando nem Todo mundo Esse ano foi mais cansativo Do que ter que ir no colégio Todo dia de manhã Foi mais cansativo O pior é que tipo assim O povo fala O povo Antes a gente fala assim Nossa Vai ficar em casa É bem melhor Do que ir pra escola Eu nunca mais vou reclamar Dos dias de aula Quando sair a vacina Eu vou morar De fora da minha casa Nunca mais na minha vida Eu ouvi uma pessoa Assim onde par Falando assim pra mim Ai Que eu falei Que eu não tava aguentando Mais dar aula online Ela falou assim Ai Mas você tem que adaptar O novo normal O novo normal Cacete Que novo normal Eu não quero ser novo normal Não A gente usa tecnologia Normalmente Que novo normal Eu quero o novo normal Que volta o normal Que novo normal Eu quero o tradicional Eu quero a A aula Tete a tete Ai professor Não consegui ficar Sem dar risada Com vocês Eu tô com saudade Do professor Subir na carteira Professor O pior É tipo assim Tem gente que acha Isso vai durar pra sempre Pelo amor de Deus Vai cagar Tá desigual Mas professor Você viu que ontem Aqui o Marama Deu 68 No ano É isso que eu ia falar Quando tava com É dois Quatro Quartos dias Voltou não Né Agora tá com 68 É o povo Mas eles falaram Ô professor Mas agora Tá rápido Os negócios Tipo Antes ficava Dois dias Pra descobrir Agora É 15 minutos Daí É muita gente E o teste E o teste Verdadeiro Que é eficiente Dá 300 reais É 200 300 É Se você tiver Um teste Esse dia Você vai ter De farmácia Tá Mas se não for Teste Ainda não tem nada Mas ó Na quarta-feira Coitada de nós Na quarta-feira A gente fica Duas horas e meia Na frente do computador É duas horas e meia Dá certinho E a gente ainda vai Pra aula presencial Eu vou Pela medida Não Na quarta-feira Eu não vou Mas Professor O Arthur Tá falando Que já pegou corona O Arthur Falou que já pegou corona Então tá Gente Bom almoço Pra vocês Eu também Eu também Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor